Música Olá meus queridos sócios, tudo bem com vocês? Está bem com vocês, está bem comigo, seus lindos, beleza Não liguem pela bagunça, meu irmão, querido cameraman Está passando um pano com a mamãe, dando uma reforma, uma pintada na casa, né? E é isso aí Hoje, o Marcelo, sócio do Narguiliclã, veio fazer uma visita aqui pra mim Isso mesmo, salve, salve galera do clube, calma aí Ah, um detalhe, pra ninguém ficar sabendo Antigamente, quando eu fumava Arguiliclã, esse cara aqui, ó, me xingava, falava um monte, odiava Se soltasse fumaça na cara dele então, mano, era arrumar confusão Até hoje eu te xingo, né, velho? É, mas você me xinga por causa de outras coisas, mas tudo bem Bom, Marcelão trouxe o seu querido gelato aqui pra nós fumarmos E como na review passada, como aconteceu, eu dei duas opções, uma Shiazo de Energy ou a Shiazo de Passion Fruit A que ganhou foi a de Energy, então hoje a review vai ser da Shiazo de Energy Beleza? Eu, antes de começar a review, tava tentando cheirar aqui, ver do que tem cheiro Vieram me falar que tinha cheiro de batom Eu não senti muito esse cheiro de batom Tem um cheiro doce Lembra um pouco groselha, assim Um pouco de groselha, é verdade Mas é bom, o cheiro não é ruim não Deixa o Marcelo falar um pouco da essência Bom, o cheiro é bem agradável E bem forte Você abre num cômodo na casa, daqui a pouco sua mãe vem reclamando que tá cheirando no outro, cara O cheiro é forte mesmo, bem gostoso Lembra bastante groselha Cheiro bom A coloração dela meio avermelhada As pedras normais, né E é isso aí As indicações pedem pra ficar chacoalhando durante alguns minutos Pra as pedras absorverem o líquido Mas eu vou ficar fazendo isso na frente do vídeo Então daqui a pouco eu volto Juntando o Roche pra vocês verem E depois eu e o nosso querido lindo Marcelo Tchutchello Tchutchello Vai vir fumando E ir mostrando Seus dotes Eu sei fazer qual é o que é Até mais Voltei, tudo bem Já fiquei chacoalhando um tempinho atrás Já tava todo mundo me xingando aqui pelo barulho Mas tudo bem Chega mais despertinho aqui, meu irmão As pedrinhas Vamos colocar Pedrinhas O bom é que esse daqui é o mais fácil de fazer Mais fácil de limpar Sem segredo Muito difícil, né Só que tá com umas pedras minhas grandes Grandes pedras Bom, foi isso que eu coloquei aqui Não, foi isso que eu coloquei Eu aproveito um pouquinho do melasso Jogo um pouquinho do melasso Tá aqui o roche pronto Vou usar duas folhas de alumínio de casa, né Parte brilhante pra baixo Passo dele em volta E aí A furação Beleza Terminei de furar Não sei se vai dar pra vocês verem muito bem Mas Minha furação é assim, tá Não tenho costume de fazer muitos furos Meus furos são médios Mas em bastante 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 furos médios Não são grandes E é isso aí Daqui a pouco volta eu e o nosso querido sócio Marcelo fumando E dando as considerações finais Abraço Voltamos Certo? Então tá bom Estamos fumando aqui O Mia Gelato do Marcelo Mia Gelato do Marcelo Estamos no roche Que eu acabei de mostrar Eu fazia no roche Um roche chinês pequeno Três crônicas tantilite Que nós acendemos aqui Estamos fumando há mais ou menos Uns dez minutos Mais ou menos E vamos Às considerações finais Referente à fumaça Uma fumaça branca Bem espessa Então é uma fumaça difícil De se dissipar Saborosa Deixa um sabor na boca Porém o sabor que eu acho É um sabor de AS infantil Pra mim Um sabor de AS infantil Mas um fumo gostoso Saboroso Fácil de fazer Porque como ele é em pedra Ele é bem fácil de fazer Porém ainda não sei Se eu chamo de fumo Se eu chamo de pedra Porque não deu Então chama de essência mesmo Mas o pedra eu acho que vai pegar mal Sabe de ser essência Essência né Então chamo de essência Compraria de novo Vou comprar de novo Porque eu gostei E é isso Não é ruim Gostei do fumo Dou uma nota aí Pra fumaça Uma nota 18 Referente ao cheiro 16 A sabor 16 E Como ele não tem um corte Muito bem assim Ele é bem fácil de preparo Preparo dele Dou uma nota aí 19 Porque é bem fácil Muito bom A essência Muito boa a essência Compraria de novo Vou fazer questão de comprar de novo E aí Deixa o restante aí Pro nosso querido Marcello Falar um pouquinho Falar É Como em si assim A essência Ela é Bem fácil de malunciar De Tá fazendo Depois de tá limpando Não deixa a mão melada também Isso é um ponto importante Às vezes você tá no lugar Não tem o de limpar E a fumaça também É muito saborosa Mudou um pouco do meu conceito A partir do momento Que eu fumo essa essência Eu acho que É uma essência Que você fuma do começo Ao final E ela não pega Sabe Eu não sei se é Pela ausência da nicotina Ausência do tabaco Assim Eu sei que Lembrando Lembrando Desculpa gente Eu não falei É Chiazo É sem cotina E sem tabaco Tá Chiazo não tem nada disso Isso favorece Pra que ela não arranhe Na garganta Você consiga puxar Mais do que Nas outras essências Eu acho que Quando você puxa Na mangueira Dei muito mais fumaça Do que Nas outras Essências Com tabaco Com nicotina Que a gente Tá acostumado A estar usando O sabor Lembra um pouquinho Daquelas Daquelas Balinhas finas Sabe Doce de criança Mesmo É gostoso Gostoso mesmo É diferente Pra quem Tá sempre acostumado A usar a mesma essência Tá procurando Um negócio Diferente E essa essência Vale a pena Mesmo Que tá usando É isso aí Isso aí Muito boa Gostou Gostou bastante Compraria de novo Ou não? Muito Eu já fiz Uma experiência Da menta Da Chiazo Com a Com a Energy Com a Mistura das duas E Meu Dá pra Dicipar certinho O sabor De cada uma Fica bem legal Também A gente tá tentando Fazer essas misturas Ainda não misturei Nenhuma da Chiazo Mas Vai Tá pra Próxima Tá pra Próxima Bem space Uma massa bacana E É isso aí Né? Vamos Fumar mais um pouco Vamos Ficar Brincando mais um pouco Toma aí Sempre Nesse Robizinho Robizinho Maravilhoso Que é o Argui É isso aí Galera Um abraço Até a próxima Beijo Moçada Abraço